Oscilação Antártica é um fenômeno físico associado à variabilidade climática existente em regiões extratropicais do hemisfério sul. No caso específico do Brasil, a região extratropical, quer dizer, fora dos trópicos, é justamente a região sul do país. No entanto, esse fenômeno, a atividade dele não está vinculada só à região sul do Brasil. O sudeste do Brasil, boa parte do centro-oeste e até o sul da Bahia, como são regiões onde o regime de chuvas também é condicionado pela atividade das frentes frias, Então, essas regiões também são impactadas pela oscilação Antártica, que, na verdade, se fizermos uma analogia com uma porteira e uma boiada, a oscilação Antártica, na verdade, quando ela está positiva, é como se a porteira estivesse fechada. Ou seja, pouco ar polar entra na região sul do Brasil e o sistema meteorológico praticamente não atua na região. Mas, quando a oscilação Antártica está negativa, aí a porteira se abre e as frentes frias fluem pela região sul do Brasil, provocando chuvas significativas. Isso porque o apolar adentra na região. O regime de chuvas que é observado no sul do nordeste é condicionado à atividade de frentes frias. E também, dessa forma, também é influenciado pela oscilação Antártica. Quando ela está positiva, pouco ar polar entra na região sul do Brasil e, consequentemente, as frentes frias não adentram dentro de boa parte do nosso país. Quando ela está negativa, as frentes frias fluem, entram dentro do Brasil, provocam chuvas significativas no sul do Brasil, e também, muitas vezes, no sudeste, no centro-oeste. E ali nos meses de novembro, dezembro, janeiro, essas frentes conseguem chegar até a região de Caravelas, no sul da Bahia, provocando chuvas significativas. E, consequentemente, a estação chuvosa do sul do nordeste, especificamente do sul da Bahia, é condicionada à atividade das frentes frias dentro desse período. Se inscreva no canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe e comente. Ajude no crescimento do nosso canal.